Em 2019, afirmei de forma descuidada que o chefe do Garego do Paraná também foi surpreendido numa blitz embriagada. Veja bem, parece que o alcoolismo é um problema do Ministério Público hoje. E claro, eu me louvava, inclusive, nos autos confessionais do procurador Janot, ministro Acame, que confessou que recebeu, inclusive, o convite para assumir a Procuradoria-Geral da República, depois de ter tomado duas garrafas de uísque, portanto, bastante animado, e que assim fazia quando tinha que resolver problemas na política. De 9 de julho de 2019, de fato, houve um caso de alcoolismo no Ministério Público do Paraná. Portanto, o problema existe. Trata-se de episódio em que a promotora de justiça do Paraná, Leila Skimit, foi flagrada bêbada dirigindo um carro em Londrina, em 2015. Em decorrência de seu estado de embriaguez, ela provocou um acidente envolvendo três outros veículos, cruzada contra a União. De acordo com a matéria veiculada, o promotor Leonir Batiste, coordenador-geral do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná, Gaeco, portanto, os raios ficam caindo no Gaeco do Paraná. Foi acusado de assédio sexual, portanto, o problema dele não é alcoolismo, seria assédio sexual por uma assessora do Conselho do Ministério Público do Estado. Portanto, o problema do senhor Leonir Batiste não seria alcoolismo, seria...